Já é São João na Bahia, minha gente, e isso não temos como negar. Aonde quer que você vá, tem uma festa de forró. E hoje, tá rolando aqui o Forró da Amizade, em sua 12ª edição. São 12 anos de muito sucesso, e o Bom de Mais Claro tá aqui. É um sucesso o evento, né, Berginho? Mais um ano de sucesso, a galera do Forró da Amizade tá de parabéns aí. Rapaziada que a gente tá desde a primeira edição, essa é a décima segunda Primeiro ano a gente tava Então realmente os caras são nossos amigos E a cada ano que passa só cresce E só aumenta a nossa responsabilidade Mais um ano feliz, mais um ano de sucesso Um show zaço aí pra galera A galera veio machichar mesmo Você terminou o show agora, mas já tá seguindo pra Saúl Ipe Vamos fazer lá o Weekend Sertanejo, né? Isso, uma festa maravilhosa que a gente tava muito afim de fazer Muito importante pra gente Um evento grandioso, três dias de sertanejo na costa de Saúl Ipe E a gente como representante aqui do nosso estado, do Nordeste, melhor dizendo A gente tinha que estar, né? E receber a galera aí Que as portas estão abertas pro sertanejo na Bahia também Seu machiche, Berguinho Ladies and gentlemen Tamo junto Grande atração desse evento Eu tenho a honra de estar aqui ao lado Do nosso querido Flávio José Voz tradicionalíssima do nosso São João Uma carreira incrível Quantos anos já, Flávio, na música, no forró? Eu acho que uns 30 anos já E sempre cantando muito sucesso, né? E fazendo realmente... Fazer juiz, né? Esse ritmo tão nordestino, tão tradicional Você sabe cantar como ninguém, Flávio? Pois é, graças a Deus Durante esses 30 anos A gente conseguiu Emplacar muitas músicas de sucesso Músicas que Mesmo que tenham acontecido no início da minha carreira Quando a gente canta hoje Parece que são atuais A casa que meu vovô morou Meu pai doi Passou pra mim Denta pra mim, vai A casa que meu vovô morou Meu pai doi Passou pra mim Mas para que eu já morrou Numa casa velha E é tão ruim Mas para que eu já morrou Numa casa velha E é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha Ela não que não Pensei em me casar com ela Mas na casa velha Ela não que está Era o que eu mais queria Por isso tudo E eu ouvi o coração O que é que mais te inspirou No nosso querido Gonzagão No Rei do Baião? Digo em termos de música Olha, na verdade Eu acho que tudo, né? Porque foi quando eu Tinha 5 anos de idade Que eu achei um choro Luiz Gonzaga Em praça pública E fiquei pedindo uma sanfoninha Para os meus pais E jamais imaginei Que depois de tantos anos Eu estivesse aqui Sendo seguidor da obra Do Luiz Gonzaga Para mim Uma felicidade muito grande Para mim Prazer receber você mais uma vez Com a gente aqui em Salvador E no nosso Bom Demais Sheila Carvalho está te vendo Manda um abraço para ela Pois é, um abraço para você, Sheila E desejar logo a todos vocês Um feliz São João Que beleza Então para encerrar, Flávio Faz mais um pouquinho de um som De uma música sucesso sua Por favor Por favor Coisa boa é na moral Se afetar, Flávio Gonzaga Se afetar, Flávio Gonzaga Amanhã ela para na porta da sua casa Se afetar, Flávio Gonzaga 거� απ E aí E aí